E agora uma notícia importante para profissionais que trabalham na área da educação em Franca. Foi confirmado o pagamento de um abono para os educadores. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito Alexandre Ferreira. Determinei a secretária de educação que inicie os procedimentos para liberarmos o abono dos profissionais da educação na folha de dezembro, que será depositada na primeira semana de janeiro. Assim, entre dezembro e início de janeiro, nós vamos pagar a segunda parcela do 13º, as férias dos professores e o abono aos profissionais da rede municipal de ensino. Um direito conquistado através do Fundeb, que asseguramos em uma lei municipal, inclusive. Já nos próximos dias, a Secretaria de Educação irá divulgar o cronograma para a apresentação dos documentos necessários, conforme a legislação prevê e conforme vocês já fizeram lá no começo desse ano.